A campanha do agasalho aqui em Santa Maria começou no dia 17 de maio e desde a última segunda-feira as pessoas que querem receber essas doações tem que vir até a sede do Corpo de Bombeiros para fazer o cadastro. Na segunda-feira a gente começou, achou que ia dar para fazer todos os dias, mas a grande demanda de procura por doações acabou a gente fazendo somente na terça e quinta, das 8h ao meio-dia, para dar tempo da gente recolher as doações e fazer a triagem do material, porque não tem como entregar sem fazer a triagem. Primeiro a gente arrecada nos pontos de coleta, é a nossa turma mesmo que faz a arrecadação. A gente traz para cá e separa por tamanho, se é feminino, masculino, infantil, faz os kits por tamanho para poder entregar certo para a pessoa. Não adianta tu mandar uma roupa que não sirva no teu filho. Como é que é feito o cadastro? O cadastro tem que trazer um documento, daí é feito com o nome, um documento, o endereço completo e todos os membros da família. Eles colocam por idade, tamanho de roupa, aí a gente pega os kits separados e entrega para eles e eles já levam na hora para casa. Faz o cadastro e já leva. Faz o cadastro e já leva. Mas, Marcia, infelizmente a gente tem que dizer que como todo ano as roupas de verão estão vindo para a doação. A grande maioria é roupa de verão que está vindo. A roupa de inverno é muito pouca. Então, a gente passa trabalho para formar o kit para poder doar para essa pessoa. O que está faltando, Marcia, para a gente pedir para o pessoal? Está faltando cobertores, que não temos nada de cobertores. Roupa infantil de 0 a 6 anos e roupa masculina também vem muito pouco. A campanha, por enquanto, está fraca de doações, né, Marcia? Está fraca de doações, é. Está fraca de doações ainda. Principalmente, tocando mais uma vez na parte do inverno. É campanha do agasalho, gente. Não é fazer um descarte num material que não se usa.